Essa é a Dead, ou melhor, essa é a live do Peixão. Nós estamos aqui para debater, para ouvir vocês e para compartilhar as impressões sobre essa noite que mancha a história dos santos. O futebol proporciona alegrias e tristezas, mas o sentimento do santista hoje é um sentimento muito ruim, porque acho que não houve representação da história da camisa. O Corinthians jogou bem melhor, jogou muito bem. Mostrou que é um time com valores experientes e também os jovens que estão mais confiantes, um time que vai se consolidando, que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, embora não estivesse praticando um futebol brilhante, mas na segunda transmissão, nas próprias palavras do Vitor Pereira, foi a melhor partida do Corinthians sob o comando do técnico português. Mas o Santos não é isso. Ele pode ter problemas e tem problemas, mas não é um time para tomar de uma maneira apática uma goleada de 4x0 sendo subjugado, sem nenhum poder de reação, aceitando tudo o que aconteceu no jogo. O Kaique diz o seguinte, nos últimos 10 jogos, uma vitória contra o poderoso Juventude com jogador a mais, mas o Santos é, aspas, competitivo segundo alguns. Gente, eu sei que é difícil dar like, hoje vocês gostariam de dar isso aqui, mas não para nós, dêem um negativo para o time do Santos e dêem um like aqui para a rapaziada e para os algoritmos irem chamando mais gente para a nossa live. João Luiz é sempre, deixa eu ver, já a versão diz o seguinte, a partida de hoje do Santos foi um manual de como passar uma das maiores vergonhas da história. Eliminado ainda no primeiro tempo, o Cássio vai usar o mesmo uniforme no sábado sem nem precisar lavar, pois é. Finalização a gol, daqui a pouco a gente vai ver os números, mas foi uma só, aquela do Marcos Leonardo, que ele pegou. 4x0 saiu barato, segundo o Sérgio L. Duas palavras para definir o desempenho do Santos hoje, segundo o Elton, não dá. É bom para aprender, não ficar cantando vantagem antes do jogo, dizendo que não tem medo, etc., diz o Murilo Lobo. A sensação é muito ruim em geral. Gabi Mariana disse, hoje foi assim, quero ver. Sábado, pois é, sábado tem um novo confronto contra o Corinthians, não pela Copa do Brasil, mas pelo Campeonato Brasileiro. De novo na Neoquímica Arena. Vou pedir para a Amanda, que está na nossa retaguarda, colocar as estatísticas do jogo de hoje, para a gente ter um pouquinho mais de elementos para conversar. Pós-de-bola não houve uma diferença para o Corinthians, 54% para o Corinthians, 46% para o Santos. Finalizações totais, 12x5. No gol, setas, 8x1. Aquela do Marcos Leonardo, que o Cássio pegou, já estava 4x0. Foi aos 33 o gol do Juliano, o segundo gol que saiu aos 31. Precisão nos passes, aí também não há. Você vê os números, eles nem estão mostrando essa diferença enorme, a não ser aqui nas finalizações certas. Evidentemente, aí mostra algo muito desigual. Mas, de resto, e os escanteios, não significa que o time estava mais lá. Mas foi muito mais, o abismo foi muito mais do que isso. E eu chamo a atenção, Gabi, para... Talvez o Fabian Bussos não pudesse adivinhar que o Corinthians fosse tão eficiente pelos lados, privilegiaria sua jogada pelos lados, mas poderia ter corrigido isso ainda durante o primeiro tempo. Ok, havia desfalques na lateral direita, Lucas Braga é um atacante, estava lá improvisado. Mas o que aconteceu, já dava para ver. No primeiro, no segundo gol, era preciso ter agido ali. O Corinthians matou os pontos pelos dois lados do campo. E daí envolve os laterais, envolve a cobertura, envolve também a zaga e os volantes, porque essas bolas foram cruzadas de um lado para outro, dentro da área também, Gabi. E daí o jogo foi rapidamente para o vinagre. Qual?